E aí fiel público, e aí fiel público, sejam todos bem-vindos ao show do DJ Marcelo, original. Chegando pra fazer você dançar, vibração, emoção, adrenalina pura. DJ Marcelo, original, original, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso, prepare-se para o show, agora sob o comando dele, DJ Marcelo, original, detona meu DJ. E aí fiel público, é essa questão! Mara que tá só com a minha chora, hein? Uhul! DJ Marcelo Para a próxima single! Uhul! 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 In my mind, in my hand, this is where we all came from. Uhul! Uhul! Para começar crescendo tudo DJ Marcelo! Uhul! 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 You can hurt me, not anymore Look at me, I am going away You can stop me, I'm flying away But I know I will be in your head Every time you tell, you will go mad I'm the voice in your head, every day I will be there If you cannot stand it, I don't care I'm the voice in your head, every day I will be there Because I'm living, living in your head Every time I look in your eyes, I hear something strange But every time that I try to touch you, you run away from me Why can't I be close to you? This is all I want to do You should never be afraid of my love Without you, I won't survive, just wanna be by your side Brasica, Mude Karim, Primo Zalvan, Samara, também no circuit, Sala que trouxe o DJ Marcelo pra passar o evangelho em Porto de Morte Oh, 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 oh Let me be your party Let my hands surround you tonight Oh, oh, oh You cannot deny it You and me together Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Your dream will come alive Your dream will come alive Dreams don't survive Dreams make a wish to true Keep your dreams alive Nice, dream on Your dream will come alive Come on, dream on Come on, dream on Come on, dream on Boy, your dream will come alive Come on, dream on Come on, dream on Boy, your dream will come alive Connect, get it on, come and storm Hit to remind me you got to dream on Go for what you're up That's why, I'm trying to fight Match, you're happy Caroto! Do you, do you want to get up to the music? Do you really want to let the rhythm take control? Let the rhythm take control? Let the rhythm take control? Everybody come alive! Everybody come alive! Everybody come alive! Alle DJ Marcelo! Wow! Vamos a clipe, vamos a clipe 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 O que é que eu queria Um de nós Só um de uma Um de uma Só um estranho Uma data Yeah, yeah, yeah What if I was one of us? Just a slime, man, one of us? Just a stranger on the bus Trying to make his way home What if I was, what if I was, what if I was DJ Marcelo 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 Tchau. Uhul, DJ Marcelo. O nosso amigo Zé Guilherme, um abraço, muito carinho. O nosso amigo Zé Guilherme, um abraço, muito carinho. Vamos lá para cima da turno, DJ Marcelo. O nosso amigo Zé Guilherme, um abraço, muito carinho. O tempo está aqui. O tempo está lá. O tempo está lá. Tudo no mundo. Uhul, DJ Marcelo. E aí, Marcelo. Everyone on holiday. Só quem está feliz em 2019, joga a mãozinha para cima e dá um grito a ele. Uhul! Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vamos lá. Um abraço. Um abraço. Um abraço. History of America, the science And the Dutch, the cold, the power of love Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Ali, DJ Marcelo! Uhuuu! 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 Abraço para o Bucariu, distribuidora Jota Neto Brilhante! No circuito, né? Uhuuu! 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 Do you think you're better all alone? Do you think you're better all alone? Uhuuu! 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 Woo-hoo! 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 Mostra você me olhar Eu chegar junto assim Pra poder te tocar E poder te sentir Mexeu comigo, amor Meu coração disparou Demais Demais Vamos lá pra cima! Procuro um alguém Que me leve a mim Que me faça sonhar E ser feliz Na alegria ou na dor Eu quero amor Demais Demais Vem dançar comigo Minha alegria está contigo Quero você só pra mim Quero você só pra mim Vem dançar comigo Minha alegria está contigo Quero você só pra mim Quero você só pra mim Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh Paris, London, LA, Chicago, Tokyo, Baghdad, New York, hear the global playboys Moscow, Memphis, Cape Town, Dallas, Amsterdam Boston, Berlin, DJ Marcelo If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair If you're going to San Francisco, you're gonna need You're gonna need it, you're gonna need it You're gonna need it You're gonna need it Agora pra cima DJ Marcelo Orinzinha Bom abraço, bom abraço Hoje o tempo voa amor e sorre pelas mãos Mesmo sem se sentir que não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir Bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais farta e clara É plena de tanta satisfação Que se tem o direito do firmamento ao chão Eu quero ver o amor numa boa Que isto vale até qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De jeito fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa amor e sorre pelas mãos Mesmo sem se sentir que não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Mãos atadas, de pés descalços Com você meu mundo andava de pernas pro ar Quem sabe solta a voz e canta assim, não, assim, assim Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu bundinho Não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Boca fechada, sem embaraços Eu tirei todas as chances de ser um bom rapaz Mas fui vencida pelo cansaço Nosso amor foi enterrado e descansa E assim eu só me lembro seu nome e seu telefone Eu fiz questão de apagar Aceitei os meus erros, me reinventei E virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu bundinho Não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu bundinho Não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Ei aí, tô nem aí Ei aí, tô nem aí Ei aí, tô nem aí Mete ficha, garoto! DJ Marcelo! Marcelo! DJ Marcelo! Marcelo! Com a outra água! Com a outra água! A marca que veste o DJ Marcelo original! Uhul! Mete ficha, garoto! Uhul! 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 Se eu quiser me convencer Tudo pode ser então Um bom motivo pra eu desistir Uhul! Se eu tiver que te dizer D-d-d-d-d-d-d-d. Tô na tonelada Tudo pode ser em vão Uhul! Tudo que eu já sofri DJ Marcelo! Marcelo! Já tentei esquecer Fingir que vai mudar Que com o tempo vai passar Mas é sempre assim Ninguém pode saber O quanto eu penso e sinto por você Mas é sempre assim Tenho medo de dizer Que sem você aqui Os meus dias são sempre iguais Eu só penso em você É só pensar 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 em você Relax Take your time Take your time To trust in me And you will find Infinity 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 And take your time To trust in me And you will find Infinity 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 inté枚 Infinity Sonic HP Penze Slwa appetizer In 音 ft nano po そ ml 看 能 Vale DJ Marcelo! Uau! Oh, I told you right from the start I don't wanna be the one who's breaking your heart No, I'm not that kind as giving up Tell me if I'm crazy but you're everything I've got No, let's just talk about that No, let's just talk about that This song is about you, so please come No, let's just talk about that I want you to love me, don't leave me alone No, let's just talk about that This song is about you, so please come back home DJ Marcelo! Woo! Uh-huh! Pé de ficha, garoto! In a while Maybe you'll remember Where we met all the beat Will you show me the way Uh-huh! 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 Vale DJ Marcelo! Uh-huh! 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 Se inscreva no canal. Vai pra cima. 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 Amunco! Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palmas duas vezes só para chutar Bote a mão no joelho, bote em rebolto DJ Marcelo Agora a ciência do Imposto de Mois A grande imposto de marcha de parabéns Coisa tão linda, pra cima seu astral Pérola do Rio Chico, porto de Mois sensacional Você caiu, não conhece esse chão Quando você conhecer, vai sentir muita emoção Coisa tão linda, pra cima seu astral Pérola do Rio Chico, porto de Mois sensacional Você que ainda não conhece esse chão Quando você conhecer, vai sentir muita emoção Porto de Mois Parabéns pra você, porto de Mois Tua felicidade é meu prazer Porto de Mois Parabéns pra você, porto de Mois Tua felicidade é meu prazer As tuas saias, paisagens tão reais Cidade de tantas gatinhas, porto de Mois é demais Você que ainda não conhece esse chão Quando você conhecer, vai sentir muita emoção Porto de Mois 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 Vai pra cima Sujou Ih, sujou 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 O Ivan já falou que ele vai pagar o DJ Fui convidado pra uma festa que havia lá no bairro Profiแล V.IO Fui 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 Oh, yeah! Quero, quero, quero mais, quero, quero, quero mais DJ Marcelo Uhul! Dança, vem balançar comigo Dança, vem balançar comigo Dança, vem balançar comigo Dança, vem balançar comigo Quero mais curtir, quero mais dancer Quero mais dancer, quero mais dancer Quero mais dancer, quero mais dancer Uhul, 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 uhul Toda vez que seu namorado sai Ela vai ficar com outro rapaz Na rua onde mora todo mundo já comenta Essa gatinha é uma pimenta Ela vai ficar com outro rapaz Ela não se satisfaz, ela quer muito mais E o seu namorado quando passa na sua Todo mundo grita no meio da rua Olha o chifrudo, olha o chifrudo Ela sai com todo mundo Olha o chifrudo, olha o chifrudo Ela sai com todo mundo Uhul, 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 uhul Uhul, 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 uhul 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 Música Esse som contagiante pra convidar você Para uma festa muito grande, você não pode perder DJ Marcelo É um grande encontro do DJ do estado do Pará Pra você que ainda não conhece, agora o show vai começar DJ de um mar do Rubi, vou já se dar para ti Toda a galera tá chegando pra curtir Se é curto, já que som, no meio do Pinamba Com esquema sonsa a galera vai cantar Dessa onda eu vou Vamos lá galera, que vai rolar a festa e eu vou Vamos lá galera, dessa onda eu tô que tô Ali DJ Marcelo Tchau 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 DJ Marcelo Melo Vejo o amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do celular Vejo o amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Lembro quando eu te encontrei Meu Deus, me apaixonei por apiração Desejo ser justo, não, 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 não Sente ser o que eu sinto por você, não Só se falar, ela é demais Loucura, loucura, paixão já vira fixação Revistei altitope, eu vejo o rosto do sol Não sei dizer o que eu sinto por você, não Só se falar, ela é demais Vejo o amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Vejo o amor flutuando no ar Eu vejo o lar e mandam um lugar Me apaixonei por apiração Vai na luz do seu olhar Eu vejo o sol sempre a brilhar Vai na luz do seu olhar Vai, 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 vai Uhu! Uhu! Allez DJ Marcelo! unky神as 만�am! Petficha, garoto! Marí, pouvez, Display! Marí,borga, marí, Cody! DJ Marcelo Vamos lá, o show vai começar E agora, chegou sua hora Não sei onde você mora Qual é o bairro, qual é o teu Levante os braços DJ Marcelo Original Jornada, Adriamópolis Aparecida, Santa Luzia Pelô de Souto, São Francisco Santo Orgulho, Santo Agostinho Passar 14, Cachoeirinha Vila da Plata, Cidade Nova Educando, Educando Educando, Educando Vali DJ Marcelo DJ Marcelo Uhul 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 Estava caminhando pelas ruas da cidade De repente eu avistei aquele mulherão Fiquei apaixonado pelo jeitinho dela E fez de tudo nessa hora pra chamar atenção Mas quando ela olhou pra mim Me deu uma coisa ruim, meu Deus, que decepção Eu fiquei logo enraivado Foi um jeito eu ir embora Cê não arrancava as bolas desse boiolão Ele é boiola Ele é boiola Ele é boiola, meu Deus E agora, bora, 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 bora Uhul Uhul DJ Marcelo Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você quebrar Agora eu quero ver Quero ver você dançar A dança da bochecha Eu quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você quebrar Agora eu quero ver Quero ver você dançar A dança da bochecha eu quero ver você cantar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem comigo agitar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem comigo agitar Vem dançar, vem dançar O amor que um dia eu sonhei e encontrei em você Seu jeito de me amar me faz enlouquecer Meu eterno amor, não vivo sem ser O DJ Marcelo Ao mundo inteiro vou dizer Que nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou um das coelhinhas Meu amor, te amo tanto E aí? Você nasceu pra mim Meu é sim, coelho Bora mais um, bora mais um, bora mais um O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Existir Um forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou onde eu nunca pensei Que pudesse chegar O DJ Marcelo Por caminhos estranhos eu andei Até te encontrar E o primeiro amor Meu primeiro amor Você me mostrou Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo, amor Vinte e quatro horas pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade E sabe como queria tanto te conhecer DJ Marcelo Com os superquelões e a metralha doura Eu fico alucinado, louco de paixão E tá pegando fogo pro meu coração DJ Ellison vai agitar O DJ Juninho já vai comandar Eu estou preparado, pode metralhar Faz um S pra mim E faz um S pra mim E assim Pouco por você Meu águia de fogo Vou te ver E faz um S pra mim Faz um S pra mim Pouco por você Meu águia de fogo Vou te ver Bruno e Trio Bruno e Trio Vinte e quatro horas pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade E sabe como queria tanto te conhecer Com os superquelões e a metralha doura Eu fico alucinado, louco de paixão E tá pegando fogo pro meu coração DJ Ellison vai agitar DJ Juninho já vai comandar Eu estou preparado, pode metralhar E faz um S pra mim Faz um S pra mim Pouco por você Meu águia de fogo Vou te ver E faz um S pra mim Faz um S pra mim Pouco por você Meu águia de fogo Vou te ver Faz um S pra mim Faz um S pra mim Para pra cima da torna DJ Marcelo DJ Marcelo Para pra cima da torna Uhul 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 É joio É joio E agora fala em amor Uhul 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 Bora detonando mais uma Sinão Sinão Bora e vamo pra cima, garoto! Bora e doida tudo! Valendo! No beijo, beijo! São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amavam Fala, DJ Marcelo! Bora recordar tudo, então! DJ Marcelo Eu sempre relembro Os dias felizes Que passamos juntos E marcou meu viver O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Esquecer Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Bora mais uma! Espera onde eu volto Sinto saudade de tudo Mas só que não dá mais Tento te esquecer Mas tudo me faz lembrar Que algo que me distraia Faça esquecer de tudo DJ Marcelo Parece que esqueço Encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha Em meu quarto Sem você ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo Eu fui ocupado Por você sofrer Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão E desculpe Por você sofrer Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o compadre Para a sua vida aqui a boquinha Hotel Garcia Eu estou chegando lá Para fazer a festa A sua vida aqui a boquinha Não sei nada Perdoe amor Agradecendo as últimas por aqui Agradecendo Eu vim aqui em vão mais uma vez Para o produto que está trazendo a gente Para comandar as emoções Nessa brincadeira bacana, legal Até altas horas Vai rolar por aqui Bora mais uma então DJ Marcelo No três, um, dois, um E agora vai Uhul Essa é a periga que está dividido aqui hoje Bora, galera Estou dividido Uhul Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim DJ Marcelo Banda M5 Uma pancada de sucesso Estou dividido Uhul Uhul Me liga e diz quem tá me ama Não aguento mais Nada a solidão Quando se foi levou a minha paz Por que não volta atrás Meu amor Eu já ia parar, mas o Ivan falou Marcelo, leva só mais uma hora aí Até duas então por aqui Não aguento mais Nada a solidão Quando se foi levou a minha paz Por que não volta atrás Meu amor Um abraço a boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a mão, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz com as outras Eu não sou tão boba Tá em sua boca e saia daqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não gostei DJ Marcelo Yeah Gatinha, cê gosta mais De Red Label Oh, Ice Oh, Ice Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, Ice Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, Ice Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Banda 007 Ali, DJ Marcelo Discurso e a Siri, DJ Marcelo, bora recordar tudo agora, valendo! Valendo! Uhul! Uhul! Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer Vem, meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Que eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Que o retour com você é aqui O tempo passa e eu não posso esquecer Tirando saber que ir economicamente não se vê O tempo passa e eu não posso esquecer O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim Com essa saudade que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco que eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Didi e Marcelo O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim e a solidão bate na porta Está querendo entrar, vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco que eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Didi e Marcelo Didi e Marcelo O original E é só pra relembrar sim, vamos nessa, vamos nessa Hoje amor Eu sei muito melhor do que ninguém E não deu em nada, mas sei que esse amor Valeu Me feri quando procurei por outro alguém Não achei motivos pra esquecer você DJ Marcelo Ficou bem marcado e tatuado nesse amor E o tempo e a distância não levou Foi só bem mais que uma conquista DJ Marcelo Estou como um barco sem a vela em algum mar Uma folha sem a chuva pra molhar Uma folha sem a chuva pra molhar Estou a navegar sem a terra à vista Ficou bem marcado e tatuado esse amor Que o tempo e a distância não levou Foi só bem mais que uma conquista Estou como um barco sem a vela em algum mar Uma folha sem a chuva pra molhar Só pra dar uma esfriada assim rapidinho Que o sol tá muito quente DJ Marcelo Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração DJ Marcelo Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor só é amor Quando dois corações se unem Num só coração Num só coração Num só coração O amor só é amor Quando dois corações se unem Num só coração No só coração Não dá E você se foi de mim Um dia lindo DJ Marcelo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Sabe que por dentro eu choro, choro por você Dá uma cerveja agora aqui, o negócio tá quente aqui E de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Eu te amo amor E você se foi de mim um dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Não sabe que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver DJ Marcelo Vou te seguir por onde vou ser Calma, calma Calma, calma Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Agora comandona as emoções aqui